Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, LK Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Oh, o gatinho está atrás de mim de novo, ele está furioso por mim Eu acho que eu fui o gatinho Oh, o gatinho está atrás de mim de novo, ele está furioso por mim Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Caraca, o bigodinho do homem Toma, alguém quer o Juninho? Pra fazer um Toma, 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 toma Bora, 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 bora No complexo do Limão No complexo Bora, 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 bora Bora, filho do brio Bora, filho do brio For isso ai é bolha do brio Entrei na loja da Siway, escamando jeito de prata Ativando o modo rato, conquistei a funcionária Multiplicador de notas, tem que saber trabalhar Depois do afotar comigo, vai querer me procurar Snappin' one of the two, where are you? It's you in my eye, it's you in my eye Snappin' three of the four, I need you very more As if it was really that easy for me to get over Really that easy for me to get over Hey amore, olha bem na minha cara De tu passa, eu sou assim É boa, eu te magoando Sei que tu gosta de mim Me perdoa, por favor, se eu tô aqui no... Só a novinha, só a novinha, só a novinha, só a novinha Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes e o bagulho fica doido Te taco, te taco, te toma, piranha Que é foda por senha Vem, vem, DJ, me arrasta pra piranha Então pode fazer o que você quiser Eu fico de... Pula Pelo de marcação Viquezinho, viquezinho Pt, manda pra ela Te taco, te taco, te taco, te taco A culpa é tua Olha como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana Que caiu no vento da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana Que caiu no vento da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Olha o que ela faz Olha o que ela faz Tenta aí vai rebolando Rebolando, rebolando... ... Pente vai lá Enquanto eu tô na Enquanto eu tô na Enquanto eu tô na Tá arritmado esse tambor Tá arritmado esse tambor Tá arritmado esse tambor Tá arritmado esse tambor Bebequinha malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Quer tomar, quer, 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 tomar Chora a guitarra, ele arrochava Pra amassar, bem gostoso Esse é o Nudon Simona Ainda sei que não se apaixona por homem nenhum Olha a pesadinha dela, muito gostosa Que é ela, eu vou até bater palma Pra arraba dela, olha a sentadinha dela Vamos lá no shopping, vou lançar dor de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Vota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá carita, vem aqui, bafora o lanche Vota lá em casa com essa amigas Vota lá em casa com essa amigas